Olá amigos e amigas, vamos iniciar um curso extremamente importante para quem está muito tempo sem estudar. Vamos falar de um conteúdo de matemática básica. Vamos comparar basicamente com uma caixa de ferramentas. Então o que acontece? Quando a gente entra no ensino médio, a gente precisa de algumas ferramentas que a gente deixou lá no ensino fundamental. E o que acontece? Muitas vezes a gente não consegue resolver o exercício de logaritmo, o exercício de polinômio, o exercício de função, o exercício de geometria, que está muito comum nos concursos, sem ter o que? Sem ter essa ferramenta. E essa ferramenta é a matemática básica. Então a gente vai iniciar aí uma série de vídeos, trazendo a caixa de ferramentas de vocês para a gente deixá-la bem completinha. Meu nome é Jaime Barizon, sou professor do curso Logos e Preparatórios aqui em Juiz de Fora. Vamos lá? Então vamos começar o nosso primeiro assunto extremamente importante. É o conjunto numérico ou conjuntos numéricos. Então iniciando, galera, comigo, vem para a tela para a gente poder acompanhar. O primeiro conjunto que a gente vai ter é o chamado como um dos números naturais. Esse conjunto, por sua vez, ele possui quais elementos? Repara lá, ele possui o zero, o um, o dois, o três e assim sucessivamente. Repara que é um conjunto infinito. E a gente tem uma variação, que é o n asterisco. Então anota aí, quando você acrescenta asterisco em um conjunto numérico, você vai estar excluindo o zero. Então eu passo aqui, n asterisco, vai ser um, dois, três e assim sucessivamente. Bom, então o nosso primeiro conjunto foi o conjunto dos números naturais. Então se eu quiser se anotar aqui no cantinho, eu tenho os naturais, beleza? Bom, repara que aqui, galera, eu já não tenho número negativo. Então eu tenho que criar um conjunto novo. Que conjunto novo é esse? É o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, repara só, o símbolo é o z, tá? E quem vão ser os inteiros? Repara que ele vem lá do menos infinito, menos três, menos dois, menos um, tá? Zero, um, dois, três e vai seguindo. Repara que agora, diferente dos naturais, eu acrescento quem? Eu acrescento os negativos, tá? Então repara que o conjunto dos números naturais está aqui dentro dos inteiros e eu ainda acrescento os negativos. Então se eu parasse para pensar aqui no nosso desenho, quem vem aqui agora? Quem vem aqui são os inteiros. Então nós temos naturais, inteiros, beleza? Bom, quais são as variações dos inteiros? z asterisco, galera, o que vai ter o asterisco mesmo? O asterisco quando você acrescenta, ele tira quem? Ele tira o zero do conjunto. Então eu passo a ter que z asterisco, são os inteiros não nulos. Então é menos dois, menos um, um, dois, três, isso vai continuar infinitamente, tá? Bom, agora vamos lá. Z mais, o que é z mais? Repara que vai ser z, tá? Acrescentado esse mais aqui embaixo. Então a gente vai ter zero, um, dois, três. Então isso vai embora. Quem são esses caras? São chamados inteiros, não negativos. Cuidado! Mas por que não negativo? Por causa do zero. O zero ele não é nem positivo, nem negativo. O zero é um número o quê? Ele é um número neutro na questão de sinais. Então eu tenho zero, um, dois, três, quatro. São os inteiros não negativos, tá? Terceiro cara é z menos. Então o que acontece com o terceiro cara é z menos? Com a mesma lógica anterior, vão ser os negativos acrescidos do zero. Ou seja, são os inteiros não positivos, tá? Então repara que é menos três, menos dois, menos um, zero e assim sucessivamente. Bom, quando a gente vai para o quarto, né? O quarto exemplo aqui, o quarto possível caso, é z asterisco mais. Repara que agora eu tenho o asterisco e eu tenho mais. Quando eu tenho o asterisco eu excluo o quê? O zero. Quando eu tenho mais eu mantenho os números ali. Então z asterisco mais vai ser um, dois, três, quatro e assim sucessivamente. São os inteiros positivos, tá? Então muito cuidado. E por último, o que vai ser aqui? Z asterisco menos, asterisco tira o zero, menos mantém os negativos. Então eu vou ter menos quatro, menos três, menos dois, menos um e aí acabou. Então esse cara são os inteiros negativos, tá? Então olha a diferença aí, toma muito cuidado com essa anotação. Isso é extremamente importante porque esse conjunto que vai dizer quais são os elementos que eu posso utilizar pensando lá na frente em função, pensando lá na frente em qualquer outra parte da matemática que a gente vai estar utilizando no ensino médio, tá? Então repara aqui, aqui eu coloco uma observação. Todo número natural é inteiro, isto é, n é um subconjunto de z. Então repara que o desenho deixa isso claro. Eu tenho os naturais aqui, no conjunto menor, e no entorno dele eu passo a colocar quem? Os inteiros, beleza? Beleza? Então até aqui, perfeito. Vamos seguir mais um pouquinho. Galera, quando eu entro agora para mais um conjunto, lembra, a gente já tem os naturais, agora a gente já tem também os inteiros, tá? A gente já vai ter também os racionais. Quem são os racionais? Agora é um conjunto maior que contém tanto os inteiros quanto os naturais, tá? E aí eu passo a ter o quê, galera? Eu passo a ter os racionais, que são as frações. Basicamente, os racionais são as frações. São os números da forma P sobre Q, com P e Q pertencentes a inteiros, tá? E o Q aqui, ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Então toma muito cuidado com isso. Uma fração, galera, nunca pode ter denominador zero, tá? Então o que a gente vai ter aqui, ó? Pensa comigo o seguinte. Eu passo a ter da forma P sobre Q, com P inteiro e Q inteiro asterisco. O asterisco vai tirar quem? O asterisco vai tirar o zero, beleza? Então eu falo pra você o seguinte. Nenhuma fração pode ter denominador zero. E aí, fica ligado com uma coisa. Todas as variações dos inteiros também são variações racionais. Então eu vou ter Q asterisco, Q asterisco mais, Q asterisco menos e assim sucessivamente. Bom, a partir daqui, galera, a gente vai começar a falar de frações. Então eu vou chamar, somar fração, subtrair fração, tá? Eu vou poder multiplicar frações, ou seja, eu vou poder fazer aqueles probleminhas que envolvem fração, porque agora eu já passo a ter a existência da fração, tá? E aí, muito cuidado com algumas coisas. Por exemplo, o que é um número decimal? Número decimal é aquele número acompanhado de vírgula. Por exemplo, 0,1. 0,1, galera, é um número decimal. Ele tem a fração 1 sobre 10. O 2,3 também é um número decimal. Ele é 23 décimos. Então se eu tiver um número lá, por exemplo, 7,2,561 é um número decimal. Ele é 7,2,561 sobre 1.000. Então, galera, eu passo a ter um número decimal. É aquele número onde o meu denominador é 10 ou uma potência de 10, que eu posso escrever na forma de vírgula. Agora, diferente de um número decimal, eu vou ter um número o quê? Uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? Olha os exemplos aqui, ó. 0,111, 0,32, 32, 32, 32, 0,33, 33, 33, 33, 33, 33, 0,21, 1. Então o que acontece, galera? Eu passo a ter uma dízima. É uma coisa que não tem fim. É periódica, porque ela tem uma repetição. Então toda dízima, anota isso num cantinho, toda dízima periódica é um número racional. Ou seja, toda dízima periódica dá pra escrever na forma de fração, tá? Porque se é racional, dá pra escrever na forma de fração. Vamos olhar alguns exemplos aqui de como escrever, galera. Vem comigo. Aqui nós temos uma dízima periódica que é 0,666666, beleza? Bom, esse 0,6666 eu tô chamando ele de x, tá? Eu vou fazer uma álgebra bem simples aqui, ó. Repara que a gente pega 0,666. Chama esse cara de x, tá? E aí eu vou multiplicar por 10. Por que por 10? Porque eu quero fazer a vírgula andar. Então quando eu multiplico por 10, eu não posso multiplicar um lado só. Eu tenho que multiplicar os dois lados. Então eu passo a ter 6,666. é igual a 10x, beleza? Só que esse 6,6666 é 6 mais 0,666 é igual a 10x. Bom, só que 0,6666 inicialmente a gente chamou de x. Então eu passo a ter 6 mais x é igual a 10x. Bom, passo x subtraindo, 6 é igual a 9x. Então x vai ser 6 sobre 9. Então galera, o que que acontece aqui? Repara comigo. A gente achou a chamada fração geratriz. Se você pegar a sua calculadora aí e fizer 6 sobre 9, vocês vão ver que vai dar 0,6666. Só que aqui eu posso simplificar em cima e embaixo por 3 e eu passo a ter 2 terços. Então galera, 2 terços é a fração geratriz da dízima 0,6666666. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos seguir. Então galera, eu vou dar um outro exemplo aqui agora. O que a gente chama de dízima periódica composta. Repara que eu não tenho somente o quê? Somente o 6666, somente um número lá no período. Eu tenho basicamente o 2,1666666. E repara que o elemento do período é o 6, não é o 16, não é o 2,16. Quem repete é só o 6, tá? Aí galera, a gente vai ter que pensar aqui um pouquinho. Você concorda comigo que, pegando uma ideia do que a gente fez anteriormente, eu posso escrever que 2,16666 é igual a x? Até aí, a mesma ideia. Vamos chamar o cara de x. E aí, repara que eu tenho um cara diferente de 6 lá no meu período. É só o 1. Então, eu vou multiplicar por 10. Se eu tivesse dois caras, eu multiplicaria por 100. Se eu tivesse três caras, eu multiplicaria por 1.000. E assim sucessivamente. Então, ao multiplicar por 10, eu passo a ter 21,66666 é igual a 10x. Então, eu chego que 21,66666 é igual a 10x. Logo, eu posso quebrar em parte inteira, que é o 21, e a parte o quê? Dízima, que é o 0,66666. Então, eu passo a ter 21 mais 0,66666. Isso é igual a 10x. Aí, você vai virar para mim e falar assim, mas peraí, agora ficou mole. Por quê? Porque 0,66666, a gente já aprendeu no exercício anterior, é 2 terços. Então, você passa a ter aqui, ó, 21 mais 2 terços é igual a 10x. Logo, galera, x vai ser igual, tirando o mínimo, né? Lembra comigo essa continha, ó. O mínimo entre 1 e 3 é 3. Então, eu passo a ter 3 dividido por 1, 3 vezes 21. Eu passo a ter 63 mais 2 é igual a 10x. Pronto. Quando a gente olha para cá agora, eu passo a ter que isso aqui vai ser 65 sobre 3. Passando o 10 dividido, eu passo a ter 65 sobre 30. Dividindo em cima e embaixo por 5, galera, eu passo a ter 65 por 5, 13. 30 por 5, 6. Então, a fração 13 sobre 6 é a fração geratriz da dízima. 2,1616161616. Então, galera, presta atenção aqui comigo. Se a gente parar para analisar com calma, Esse caso B é um caso bem assim, bem complexo para cair em prova. O que que geralmente cai em prova e como é que eu posso fazer com que isso fique bem rápido? Bom, pare e pensa comigo aqui no seguinte. O que geralmente cai em prova são dízimas o quê? São dízimas simples, tá? Onde você tem um único elemento aonde? Um único elemento no período, galera. Então, se a gente parar para pensar, quando eu tenho um único elemento no período, eu tenho uma regra muito simples para poder fazer isso. Qual vai ser essa regra simples? Olha para cá, vem cá. Bom, lembra comigo que o 0,666 era 6 sobre 9. Repara que é o cara do período dividido por 9. Se eu colocar um 0,12, 12, 12, que é também uma dízima periódica, vai ser 12, que é o elemento do período, dividido, galera, por 99. Então, o que eu estou te dizendo é... Então, você está me dizendo que se eu tiver uma dízima assim, ó, 0,721, 721, 721, eu passo a ter o seguinte, ó, quantos são os caras do período? São três caras no período. Quem é o período? 7, 2, 1, dividido, galera, por 9, 9, 9, como são três caras. Então, grava isso. Se você gravar essa regra direto, elemento do período sobre a quantidade de 9, você vai matar isso aqui rapidinho, beleza? Bom, galera, então grava essa parte. Se você gravar que para achar a dízima periódica simples é só colocar o período sobre o 9, acabou, você está matando a pau isso aí, tá? Então, dízima aparece de vez em quando para a gente. Agora, vem cá. Você pode estar se perguntando, mas todo número, então, ou ele vai ser natural, ou ele vai ser inteiro, ou ele vai ser uma dízima, né, ou uma fração, que é o conjunto dos números racionais. Bom, gente, vão existir números que não estão nenhum desses três conjuntos. Por exemplo, o que é o π? O π, ele é uma aproximação. O cara pega o comprimento de uma circunferência e divide pelo diâmetro. Então, quando eu pego o comprimento e divido pelo diâmetro, eu acho o π, que vai dar, vai, na verdade, assim, vai dar, galera, três vírgula, quatorze, cinco, meia, um, assim, é muita casa decimal depois da vírgula. E ela não tem uma repetição, ou seja, são infinitas casas decimais. Então, o π não é um número natural, o π não é um número inteiro e o π não é um número racional. Aí você vai abrir e falar, pô, que número é esse? O π é chamado irracional. Então, galera, o que é o número irracional? É aquele número que a gente não consegue escrever na forma de fração, tá? E aí me dá alguns exemplos. O π, o raiz de dois, o raiz de três. Então, quando a gente começa a pegar esses caras, que não são raízes exatas, tá? São as raízes que a gente fala que são raízes inexatas, a gente vai ter o quê? A gente vai ter os números irracionais. E aí eu vou juntar com π, eu vou juntar com a constante de Euler, tá? Mas aí vamos com bastante calma. Então, quem são os irracionais? Põe na sua cabeça, são os números que eu não consigo escrever na forma de fração. Vem pra tela comigo pra gente lembrar umas coisinhas, ó. Lembra o primeiro conjunto que a gente estudou? Natural. Depois do natural, veio os inteiros. Depois dos inteiros, galera, vieram os racionais. Depois dos racionais, olha o cuidado. Eu vou colocar aqui do lado, os irracionais. Então, natural, beleza. Inteiro, tranquilo. Racional, tudo que eu consigo escrever na forma de fração. Irracional, é o cara que eu não consigo escrever na forma de fração. Beleza? Então, galera, vamos trabalhar aqui. Porque na hora que eu junto todo mundo aqui, natural, inteiro, racional e irracional, eu passo a ter os reais. Então, galera, quem são os reais? Os reais são todos os elementos desse conjunto. Então, é muito comum, lá em função, você virar e falar assim, minha função tem domínio real. O que é isso? Eu estou usando o maior conjunto que eu conheço. Ah, minha função tem domínio reais mais asterisco. Eu estou pegando só os reais positivos, tá? Eu excluo zero e pego os caras positivos. Beleza? Então, muita, muita atenção com essa sacada aí para a gente tomar cuidado. Então, aqui, galera, a gente conseguiu passar por todos os conjuntos numéricos. A gente entendeu cada um dos elementos. Agora, o principal é a gente conseguir fazer um resumo. Na nossa cabeça, você tem que ter um desenho muito semelhante a esse que eu estou colocando aqui. Vem para a tela. Olha só, o menor conjunto que a gente tem, natural. Depois, inteiro, aqui, racional, tá? Repara que aqui do lado entram os irracionais. Na hora que eu junto todo mundo, galera, eu faço natural, união com inteiro, união com racional, união com irracional. Vai me dar o quê, galera? Vão me dar os reais. Então, eu tenho que ter essa união para ter o maior conjunto. Se no final dessa aula você conseguir fazer esse desenho e entender ele, bom, missão cumprida. É isso que a gente precisa. Colocar esses conceitos de matemática básica. Dar uma chacoalhada na cabeça de vocês para que a gente possa o quê? Para que a gente possa realmente ter subsídio, né? Ter aí o necessário para seguir com conteúdos mais elaborados do ensino médio aí, dessa parte. Beleza? Então, galera, vamos colocar em prática, né? Porque não adianta falar da teoria sem falar de exercício. Vamos para o nosso primeiro exercício, bem direto aqui, ó. Ele fala para a gente o seguinte. Quais das proposições abaixo são verdadeiras? Então, a primeira afirmação ali, ó, zero pertence. Galera, esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de pertence, tá? Anota aí no cantinho, é pertence. Então, eu estou te dizendo, zero pertence aos naturais, ou seja, zero é um elemento dos naturais? Zero é um elemento dos naturais. Então, a letra A é verdadeira. Bom, olha lá, 2 menos 3. Galera, 2 menos 3, repara comigo a continha, ó. Eu tenho 2 menos 3. Bom, como é que eu faço? Sinais são distintos, eu subtraio e mantenho o sinal do maior em módulo. Ou seja, quem é maior? O 2 ou o 3? O 3. Então, eu vou subtrair, vai dar 1, porém 3 é maior que 2. Então, deu menos 1. Menos 1 é natural, galera? Não, menos 1 não pertence aos naturais. Então, isso aqui é falso, tá? Aí, a próxima, ó, natural. Outro símbolo que você tem que anotar e entender. Esse símbolo aqui é um símbolo de está contido. Então, olha como é que eu vou ler. Natural está contido nos inteiros? Ou seja, os elementos de naturais, dos naturais, estão dentro dos inteiros? Pensa um pouquinho. Lembra do desenho? Poxa, o natural está dentro dos inteiros. Então, isso aqui é verdadeiro. Maravilha. Agora, galera, outra simbologia. Esse símbolo aqui que lembra um U. U de união. O que é união? São os elementos de um conjunto junto com os elementos do outro conjunto. Então, quando eu falo pra você, N união com Z menos, vai dar Z. Repara que tem um menos bem tímido aqui no cantinho. Então, naturais, união com os inteiros negativos, vão dar o que, galera? Vão dar os inteiros. Repara só. Natural. Zero, um, dois, três, quatro, cinco. Inteiros negativos. Menos um, menos dois, menos três. Junta esses dois conjuntos. Quando você junta esses dois conjuntos, você passa a ter quem? Menos três, menos dois, menos um, zero, um, dois, três. Ou seja, você passa a ter os inteiros, galera. Então, a letra D, ela é verdadeira, tá? Letra E. Z mais, interseção com Z menos é vazio. Gente, esse símbolo aqui, ó. Anota aí também. É vazio, tá? Ou seja, eu tô dizendo, não existe nenhum elemento ali. Vazio é diferente de zero, tá? Vazio é que não tem nada. Zero pode ser um elemento. E é o que tá acontecendo aqui. Quando eu pego Z mais, quem é Z mais? Zero, um, dois, três, quatro, cinco. Vai embora. Quando eu pego Z menos, zero, menos um, menos dois, menos três, menos quatro. Então, quando eu pego Z mais e Z menos, a interseção é quem, galera? A interseção é o zero. Então, aqui não é vazio. Z mais, a interseção com Z, menos, tem que ser zero. Não vazio. Então, a letra E, tá? Falsa. Beleza? Olha lá, galera. Menos três ao quadrado pertence aos inteiros. Gente, menos três ao quadrado, pensa comigo, ó. Menos três ao quadrado é menos três vezes menos três. Menos com menos mais, três vezes três, nove. Então, galera, passo a ter que é nove. Nove é inteiro? Nove é inteiro. Só que, olha aqui, a pegadinha no cantinho tem um Z menos aqui. Só que, então, menos três ao quadrado é nove. Nove pertence a Z menos? Não. Nove pertence a Z mais. Então, galera, a letra F também tá falsa por esse detalhe aí do menos ali. Beleza? Bom, aí o próximo cara, ele fala pra gente assim, ó. Letra G. Zero pertence a Z menos. Cara, Z menos quem é? Zero, menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco. E assim sucessivamente. Então, quando eu viro pra você e falo assim, que zero pertence a Z menos, é verdadeiro. Letra G, verdadeiro, tá? E aí, por último, galera, olha essa letra H. Ele fala que naturais, olha o símbolo, está contido nos inteiros, que está contido nos racionais, que isso tudo está contido nos reais. É verdade. É só você lembrar do desenho. Lembra do desenho? Primeiro conjunto, natural, inteiro, racional e irracional. Tudo isso são os inteiros. Então, galera, perdão, tudo isso são os reais, tá? Não são os inteiros, eu falei inteiros aí. Então, tudo isso são os reais. E aí, galera, a letra H, ela é o quê? Ela é verdadeira também. Beleza? Então, fechamos o primeiro exercício aí com verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, galera, isso aqui é muito importante. Ah, gêmeo, eu tenho que refazer? É, volta no vídeo, para. Olha, faz aí na folhinha e depois corrija comigo. Beleza? Vamos seguir para o próximo problema. Próximo problema, ele vira para a gente e fala o seguinte. Olha só, observe os seguintes números. 0,212121. Primeira coisa, já vai devagar. 21, 21, 21, 21. Reticências é uma dízima, não é? Aham. É periódica? É. Quem é o elemento do período? 21. Então, se é uma dízima periódica, é um número? Racional. É um número o quê? Bom, olha o outro. 3,21, 22, 23. Bom, 3,21, 22, 23 é uma dízima, mas não é uma dízima periódica, tá? Ela tem repetição? Não, mas ela é infinita. Então, ela não é racional, ela é irracional, tá? Bom, galera, o próximo número, ele fala pi sobre 5. Vem cá. Pi é o quê? Pi é irracional. Irracional dividido por inteiro vai dar irracional. Então, galera, pi sobre 5 é irracional. Depois, eu tenho 3,1416. Galera, 3,1416 é um número decimal. Repara que ele não é uma dízima, porque ele não tem reticências. Ele é um número o quê? Ele é um número decimal. E todo o número decimal, ele é racional. E raiz de menos 4, galera, não é um número real, mas em breve, né, no decorrer do curso, eu vou falar sobre raiz de número negativo. Isso aqui não pertence a quem? Aos reais, tá? E aí a gente ficou com o primeiro racional, o segundo irracional, o terceiro irracional, o quarto racional e o quinto nem pertence aos reais. Pertence a um outro conjunto chamado números complexos, que a gente não vai ver ele aqui agora. Aí ele fala pra gente, ó, assinale a alternativa que indica os números irracionais. Galera, quem são os irracionais da brincadeira aqui? 2 e 3. Então, eu fico com a resposta da letra C, 2 e 3. Então, galera, isso aqui é questão de prova, é questão de concurso. Então, é um conceito básico que a gente tem. O que é racional, o que é irracional. Lembra, o que é irracional? Tudo que a gente consegue escrever na forma de fração. O que é irracional? É o que eu não consigo escrever na forma de fração. Beleza? Então, vamos lá. Segue comigo. Bem, o próximo exercício fala assim, ó. Assinale a falsa. Só isso. Ele tá perguntando a falsa. Galera, a primeira que a gente tem ali é 2 terços. 2 terços pertence aos racionais. Galera, 2 terços pertence aos racionais. 2 terços é uma fração. E racional são o quê? São números que podem ser escritos como frações. Então, a letra A é verdadeira. Letra B, galera. 2,34343434. É racional. Gente, 2,343434 é uma dízima periódica. Então, se ele é uma dízima periódica, o que vai acontecer? Ele pode ser escrito na forma de fração. Se ele consegue ser escrito na forma de fração, o que eu posso dizer? Que ele é um número racional. Então, eu tenho verdadeiro pro B, tá? Pi pertence aos reais menos que. Galera, lembra lá, ó. Natural, inteiro, racional, tá? Juntou aqui do lado. Irracionais. Juntos são os reais. Se eu pego os reais, galera, e tiro os racionais, eu tiro essa galera aqui, ó. Sobram os irracionais. E pi é um número irracional. Então, letra Z também é verdadeira. Bom, até aí, beleza? Vamos com calma, hein? Tá quase acabando. Aí, o cara vira pra gente e fala assim, ó. 6 sobre 2 pertence aos reais. E aí? O que é 6 sobre 2? 6 sobre 2 é 3, né? 6 dividido por 2 é 3. 3 é real? É, porque 3 é natural e natural é real. Então, letra C, letra D, verdadeiro. Bom, por exclusão, galera, sobra pra gente a letra E, tá? E aí, ele vira pra gente e fala assim, ó. 21, perdão, 221 sobre 17 é uma fração irredutível. Ou seja, não existe nenhum número diferente de 1 que divide esses dois caras. Bom, é isso que eu vou ter que pensar. Então, a primeira coisa que eu vou te dizer é o seguinte, 221, vê se ele não é divisível por 17. Então, tenta dividir 221 por 17, galera. Quando eu pego 221 e divido por 17, aqui vai dar 1, vai dar 17, 5, baixo 1, 51, 3. Então, galera, quando eu falo que a fração é irredutível, eu não consigo simplificar ela. Mas aqui eu consegui. E repara aqui, 221 dividido por 17, galera, vai dar 13. Deu um número inteiro até. Então, é irredutível? Não. Ela é redutível. Então, falso a letra E. Beleza? Tranquilo? Então, galera, tem que ir olhando alternativa pra alternativa. E lembrando, esse desenho que a gente tá fazendo aqui, ele é muito importante. Esse desenho, ele tem que estar lá no seu resumo, no seu mapa mental, de alguma forma aí, pra você sempre lembrar desse desenho, tá bom? Bem, vamos seguir pra mais um, ó. O cara fala pra gente assim, ó. Considere o produto de 3 números naturais consecutivos. O que que seriam números naturais? 1, 2, 3. 2, 3, 4. Eu preciso de naturais consecutivos. Então, eu vou pegar alguns exemplos aqui, ó. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Bom. Depois, 3, 4 e 5. Depois, 4, 5 e 6. Então, isso vai continuar. Então, se eu falo naturais consecutivos, aí vem um depois do outro. E aí, o cara fala pra gente, ó. O resultado. O resultado. Vamos ver o que vai acontecer, ó. O resultado daqui é 6. O resultado daqui vai ser 24. O resultado daqui vai ser 12, 60. O resultado daqui vai ser 120. Galera, repara que o resultado aqui é sempre um número ímpar? Não. Até porque você tem número par aqui, tá? 3 inteiros consecutivos, 3 naturais consecutivos, sempre vai ter um número inteiro. Perdão. Sempre vai ter um número par ali, tá? Então, pelo menos um par. Você pode ter 1, 2 e 3. Então, eu tive o 2 como par. Se você escolher 17, 18 e 19, o 18 foi par. Então, o que que vai acontecer? Ele fala pra gente, é sempre um número ímpar? Não. Você tem um fator par, vai transformar o cara em par também. Então, o que que acontece? Isso aqui tá falso. Lembrando, o que que é um número par? Número divisível por 2, tá? Bem. Aí, ele fala pra gente, é sempre um número primo? Opa, o que que é número primo? Para aí, tudo, e anota isso no cantinho. Número primo, a gente vai usar isso muito em MMC, MDC. É todo um número que é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Grifa-o somente, por favor, tá? Porque o que que vai ser o primo, então? Olha só. 1 não é primo. O primeiro primo é o 2. E o 2 é o único par primo. Então, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 5, eu tenho 7, eu tenho 11. Repara que o 9 não é primo. Então, ser primo é ser divisível somente por 1 e por ele mesmo. Então, olha só. É sempre ímpar? Fora. É sempre primo? Fora, tá? É um quadrado perfeito? O que que é um quadrado perfeito, galera? Grava esse conceito também. Quadrado perfeito é aquele número que ele vai ter uma raiz quadrada exata. Por exemplo, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Então, 4, 9, 16, 81, 25, 225. Ah, mas eu não sei tirar raiz de 225. Bom, por isso que é importante seguir com as aulas. Porque se você seguir nas aulas, você vai aprender a tirar esse tipo de raiz muito rápido. Então, mas volta. Então, galera, esses caras que eu fui citando, 4, 9, 16, 25, 36, são chamados quadrados perfeitos. Por quê? Porque tem raiz exata. Bom, de cara, tenta tirar raiz de 6. Hum, raiz de 6 não é exata. Então, não é um quadrado perfeito, beleza? Restando pra gente, galera, é sempre divisível por 6. Por exclusão, a resposta é letra D. Mas repara só, 6 é divisível por 6, 24 é divisível por 6, 60 é divisível por 6, 120 é divisível por 6. Então, galera, aqui a resposta é letra D, beleza? Então, tem que ir mesmo testando e olhando caso por caso. Maravilha? Beleza. Bom, e aí, galera, vamos seguir aqui pra mais um exercício aqui, bem direto ali, pra gente ver o que é racional ou irracional, tá? Então, dos números 0, 4, 3, 3, 3, 3, 3. Depois eu tenho 0, 10, 11, 0, 1, 11. Uma confusão aqui de 11 zeros, hein? Depois eu tenho 3, raiz de 2, beleza? E 4, o quociente. Galera, quociente, o que é quociente? Quociente é divisão. Então, a divisão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro, aí ele tá perguntando pra gente aqui, são racionais? Vamos ver o que é racional mesmo? É todo o número que é divisível? Não, não é divisível. É todo o número que é escrito como? Fração. Número divisível somente por um e por ele mesmo é número primo. Grava isso, tá? Bom, vamos lá. Galera, 0,4333 reticências é uma dízima periódica. Então, se é uma dízima periódica, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar sem medo de ser feliz que isso aqui é um número racional. Então, galera, o primeiro aí é racional, tá? Bom, reparo de baixo. É uma dízima, mas não é periódica. Então, se não é periódica, é um número irracional. Então, isso tá fora. Raiz de 2, galera, é uma raiz exata? Não, não é uma raiz exata. Então, se não é raiz exata, é o quê? É irracional. Então, até agora, só o item 1, que é racional. E, por último, o quociente, ou seja, a divisão do comprimento. Galera, comprimento de uma circunferência é 2 vezes π, que é aquela constante, vezes o raio da circunferência. E o diâmetro, que é dois raios. Então, quando eu pego 2πr, dividido por 2r, galera, 2 vai com 2, r vai com r, sobra o quê? Pi. Opa! Pi é racional ou irracional? Pi é irracional. Então, galera, eu passo a ter que somente o 0, 4, 3, 3, 3, 3 é um número o quê? É um número racional. Então, letra C, apenas um deles aí. Beleza? Então, galera, bom, a gente vai estar passando a lista de exercícios para vocês aí, tá? Só aqui pegar na descrição aí embaixo no nosso vídeo aqui. Você baixa a lista, faz exercícios, pode mandar dúvida para a gente, que a gente vai estar aí ajudando vocês. Lembrando, esse é o primeiro vídeo de vários, onde a gente vai estar o quê? Aperfeiçoando a sua caixa de ferramenta para que você passe em qualquer concurso que você queira. Um abraço, galera, e vamos que vamos, que venha mais aulas aí. Um abraço! E aí E aí E aí Obrigado.